Meninas, mãe é tudo. Estar do nosso lado. Intimidade total. Confiança acima de tudo. Mãe é estar presente na sua vida. Quem não relaxa no colo de mãe, gente. Mãe é mãe. A mãe é segurança. É aconchego, carinho, parceria. Merece melhor. Dedicação, atenção. Merece um ortobom de presente. E com muito conforto. Feliz Dia das Mães Ortobom. E com muito conforto.